É, e a gente fica pensando o que pode acontecer com ele, né, o Sakamoto, porque, por exemplo, nessa fala da Anatel, né, que aponta uma intenção deliberada do X para descumprir a ordem do Supremo Tribunal Federal. E aí, qual é o próximo passo? Do ponto de vista legal dentro do Brasil, muito pouco, Fabiola. É impossível, na verdade, imaginar que haveria uma ordem de expedição de prisão internacional contra Elon Musk nos Estados Unidos ou na África do Sul, que é onde ele nasceu, ou em qualquer outro lugar, e que mandasse ele para o Brasil. Isso é muito difícil, isso não vai acontecer, acho que nem a tendência do Supremo Tribunal Federal. A tendência do Supremo Tribunal Federal é manter a suspensão do X enquanto o X não demonstrar mudanças, né. E apesar do que disse, do que vem dizendo, né, o próprio Twitter, né, o Twitter soltou uma publicação ontem à noite dizendo que não teve responsabilidade nesse retorno, né, que foi culpa de uma mudança de provedores, né, e que, inadvertidamente, o serviço foi restaurado ao Brasil, mas não era ideia, né, e que a plataforma está inacessível agora, mas estão trabalhando com o governo brasileiro para retornar, apesar do que está sendo pautado, que foi escrito, que foi pautado, né, pela conta de assuntos governamentais do X lá fora, a realidade é outra, né, a Anatel aponta que, na verdade, sim, o X deliberadamente tentou forçar a entrada no Brasil, né, a gente pega centenas, mais de cem críticas do do Musk ao Alexandre de Moraes, ameaças, críticas, né, segundo os correspondentes internacionais informam que a gente não está no X, né, e, ou seja, ao contrário do que o X vem falando, né, o que a gente teve, na verdade, é o que a Anatel disse, é uma realidade diferente, o X, sim, tentou forçar a porta de uma outra forma usando o Cloudfair, para quem não conhece o Cloudfair, uma série de sites, eu tenho site com o Cloudfair, um monte de gente tem site com o Cloudfair, o Cloudfair, ele garante estabilidade no acesso, né, ele é uma mão na roda, ajuda muito em ataques, tudo, né, garante estabilidade no acesso a sites, né, o problema é que, nesse caso, está sendo usado para o mal. Ah, e o que que até a Andresa Mataz, a colunista aqui do UOL, informou, é que o Cloudfair aceitou conversar com a Anatel, né, a gente até falou ontem que seria muito difícil imaginar, eu falei ontem no UOL, muito difícil imaginar que a Cloudfair não conversasse com a Anatel, porque ao contrário do Musk, a Cloudfair não rasga dinheiro e não está numa cruzada política internacional, ele está querendo se manter, então está conversando com a Anatel para isolar um IP para remover o X dos provedores, né, a questão é que, além dessa questão do X, tem um outro ponto interessante que o X está falando que está removendo as contas que foram pedidas pelo Alexandre de Moraes, mas eu estava conversando aqui com uma pessoa que está fora do Brasil, que falou que a conta do Marcos Duval, do senador Marcos Duval, que estava no centro do embrólio, inclusive é acusado de ter vazado informações sobre a filha de 5 anos e a esposa de um dos delegados que investiga Jair Bolsonaro, né, houve doxing, que é aquela prática de soltar em público dados e documentos, né, pessoais sobre as pessoas, então ele é acusado disso, foi pedido para remover a conta, a conta não foi removida, segundo uma pessoa que está fora do Brasil, falou que, olha, o último post dele tem 17 horas, mas a conta segue no ar, a conta do Marcos Duval segue no ar. Então, a questão é a seguinte, né, a questão, tipo, esse gato e rato que o próprio Josias comentou, pode ser, na verdade, mais complexo ainda, né, pode ser um gato e rato, inclusive, de comunicação, eles estão comunicando, estão fazendo algo, estão falando, estão fazendo outra coisa totalmente diferente. E, só para lembrar que o X, só para terminar, o X só volta ao Brasil, se tiver representação, né, no Brasil, como pede a lei, é um escritório no Brasil, representante, se cumprir todas as decisões judiciais, o que inclui derrubar, de fato, as contas de outras pessoas, está no ar ainda, vamos ver se isso desaparece, as contas desaparecem ou não, e, em terceiro, pagar a multa, foi bem pago, foi, tipo, arrestado, né, a justiça pegou as contas que estavam, pegou o recurso que estava na conta bancária, tanto do X quanto da Starlink, para pagar aqueles R$ 8 milhões em multa. Então, Fabíola, na verdade, não está, ao contrário do que parece, ele não está demonstrando boa vontade, não. Ele continua, na verdade, usando, né, dos subterfúgios para tentar minar a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a imagem do país. É muito impressionante a gente contar essa história.